É cascata, não tem aqui, o outro se levou, pode trazer aí, pode estar quebrando aí. O chiquinho já esfirmou. E o outro aí tinha canto bom não. Não é lá essas curras não, mas não é ruim não, fute a peste. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.